Olhos atentos nas aventuras do lobo e os sete cabritinhos. O lobo voltou porque a pata era marrom e não conseguiu desde primeira enganar os cabritinhos. Tem algumas crianças que gostam muito de ler, outras não, outras começam depois que a gente faz a cotação de história, começam a gostar e a gente tem feito nessa pegada. A clássica história infantil dos irmãos Green ensina de maneira lúdica a importância de obedecer os pais e não confiar em estranhos. A Gabriela veio aqui a primeira vez. Gabi, o que você achou da história? Foi legal. E o que você aprendeu? Para não abrir a porta para estranhos. Eu achei bem interessante, é muito legal envolver a criança com a leitura, nesse mundo dos livros, nesse ambiente, achei muito bacana a iniciativa. Durante todo o mês de janeiro, a Biblioteca Pública do Espírito Santo vai realizar atividades de contação de histórias, cine e pipoca e até confecção de bonecos. Crianças e adolescentes de todas as idades podem vir participar de forma gratuita. Para a gente é uma porta de entrada, a gente aproveita para divertir as crianças durante as férias, mas também para formar novos leitores para o restante do ano. E aí